muito boa tarde meus amigos e minhas amigas mostro um pouco de ações para vocês estou aqui em Steine que pertence ao cantão de Erizao, a Pesela ao Sarod, o estou aqui a ver o meu nome é Daniel Costa sejam bem vindos ao meu canal se inscrevam no meu canal do youtube eu quero vos a mostrar uma coisa aqui no meu canal vamos ver se dá para fazer o vídeo depois eu publico mais uma vez boa tarde como está aqui a ver isto aqui é o Chau Casarei aqui em Steine em a Pesela aqui também tem um museu o batalhos meus como vocês estão vendo aqui no queijo de a Pesela suiçerlãs vamos estar aqui a ver a bequinha que está escrito isto aqui é Einstein que é a Pesela ao Sarod de Erizao isto aqui é uma fábrica de queijo aqui em aqui é aqui em Steine em a Pesela ao Sarod de Erizao que vocês estão aqui a ver e aí e aí e aí Obrigado. 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 Estou aqui num restaurante aqui em Steinem, deixa a pensar que isto é tudo aqui da Suíça. Este é o tal que eu vejo aqui da Pincena. Obrigado. 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 Então aqui a ver, se ver se lau. Este é um... Você vem do canto de Erisawa? Sim. Este é um... O que você faz? O que você faz? O que você faz? Não. E vai solito? Não. Claro. E daí que é normal é ir na roda? Claro. Este é o talho que eles fazem aqui dentro. Como vocês estão aqui a ver isto pertence aqui a pincelar o sérgio da Erisawa. Estou bem! Estou bem noises Estou bem ligado. Estou ou com restaurants de rechts. Estou formando umao com a aciragrameda, imiасть. Estoufuť. Estou loucou! Stateado sendo biota? Aqui as maquinarias vão fazer o queijo aqui dentro Está muito bem que estão aqui crianças aqui dentro A gente vai fazer o queijo aqui dentro Estas são os tanks que levam o leite para fazer o queijo Estes tanks levam o leite para fazer o queijo Estão a ver ali mil quilos que são só os tanks Sim, sim, sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estes são o nome das pessoas que trabalham aqui no queijo. Isto dá um trabalho, fazer o queijo. Tchau, tchau. 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 O que é o que é que é o que é? ... ... ... ... Quem acaba de comer mais é diferente e o rino língua, É bom How itens eu boi qualificado nisso Val Haque Eu vou-vos aqui a mostrar, eu vou tirar este copinho, aqui vai sair uma bebida, vai sair uma bebida que é de água, água, de queijo, esta é uma água que vem do queijo, que sabe ao queijo, para você ver as coisas, você entrega esta chave na entrada, quando você compra o bilhete, e entrega esta caixinha, entrega-lhe esta caixinha, para você, de guardação, esta é roupa da tradição, daqui da pincela, esta é a caixinha, com madeira de presente, e a caixinha, com madeira de presente, como estão a ver, nestas fotos, é aqui da pincela, a pincela tem muito turismo, é histórico, aqui na Suíça, vocês estão aqui a ver, isto é, é muito, muito bonito, lindo, eu mostro um pouco da Suíça para vocês, isto é muito bonito, aqui há a pincela, para quem não conhece, é muito bonito visitar, eu estou a ver esta data, já vejo, já diga, estou a ver, 1968, já tem uns aninhos, aqui tem duas datas, de 1968, como estão aqui a ver, a ver, isto é a música, da pincela, que está a tocar, estas datas, do fundo, são as últimas datas, 2005 e aqui 2002 como estão a ver, este é o tal queijo que dá para ver daqui de fora do vidro este é o queijo que eles fazem aqui para vender para o comércio estão a ver, isto é só queijo queijo aqui dentro isto está dentro de um figurífico que apesar eles não se estragarem o queijo 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 o queijo queijo o queijo queijo o que está a ver este queijo depois é vendido para os comércios, vai para o Migros, vai para a Copa, vai para o Denner, e é vendido também para fora daqui da Suíça também, que este queijo não vendem todo só na Suíça, é vendido para a Europa também, como estão a ver aqui, está espalhado, está cheio de queijo, como estão a ver lá, aquela máquina lá em todo o fundo, ela vira o queijo, olha ali, aquela máquina que está ali, é uma máquina que molha o queijo e seca, que isto é um queijo que tem que levar sal, que eu já trabalhei nisto, no queijo, isto é um queijo que passa numa máquina que tem que levar sal, e água, e água com sal, que é para ele ficar salgado, porque o queijo tem que levar sempre sal, como vocês estão ali a ver a máquina, ela está a virá-lo, a própria máquina vai buscar as, vai buscar o queijo, ele vai buscar, ele vai buscar, ele, ele, esta máquina é automática, ela vai buscar a tábua, como vocês estão a ver, isto é uma tábua que tem para aí um metro e pouco, tem, tem muito e pouco, esta caixa, esta tábua, leva três queijos, estes três queijos, depois, a máquina vai buscá-los, e ela vai passar os queijos todos em água, e não se deu pra aí a máquina, Shengi Chiaran-Legui General, e alguém vai buscar a máquina que ireia de uma máquina, Como vocês viram, o robô está aí a buscar o queijo nas portaleiras, e há outra máquina que vira, não sei se vocês estão a ver, vai buscar outra tábua de queijo. Como viram, ele vira o queijo, esta máquina vira o queijo, ela vai buscá-lo depois, ela própria vira o queijo, que é para levar o sal, vamos ver aqui o... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.